As imagens de circuito de segurança de uma distribuidora mostram que o carro avança no cruzamento quando outros veículos já estavam em movimento, o indício de que o motorista furou o sinal vermelho. É nesse momento que o carro atropela Bruna Monielli, de 21 anos. Um cliente da distribuidora se assusta com o barulho do impacto. O motorista fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado. A jovem morreu na hora. O atropelamento aconteceu na Avenida César Lattes, no setor Novo Horizonte, na noite de terça. Bruna morava com os tios em Goiânia. Ela veio de Pernambuco há dois anos para estudar e para trabalhar. Há dois meses ela conseguiu um emprego como atendente de caixa em uma farmácia que fica pertinho da casa em que morava com os tios e do local onde aconteceu o acidente. Uma menina nova, que já vem trabalhando desde os 13 anos de idade, que trabalhava para ajudar os pais em casa. e decidiu vir para cá. Eu falei para ela, minha filha, eu estou com as portas abertas esperando você. Ela falou para mim assim, tia, eu prometo para a senhora que eu nunca vou dar desgosto para a senhora, né? A senhora conversou com a mãe da Bruna, qual o estado deles? Conversei, ela está inconsolável, não tem nem como falar com ela. Ela até se culpa, sabe, por ter mandado a filha para cá. Eu falei para ela, não manda, não faz isso, porque assim, você mandou ela para cá para ver se ela melhorava de situação, né? Um caso parecido aconteceu em 11 de julho. Divino Rosa, de 59 anos, foi atropelado no Jardim Elou. Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro que o atropelou estava em alta velocidade. A motorista ignorou o sinal de pare. Ela chegou a descer do carro e tocar no homem caído no chão. Mas saiu sem ao menos chamar por socorro. Quem chamou foi uma moça que se chama Rosana, que foi ela, inclusive, que tirou o chip do celular do meu tio, que ficou estraçalhado com o acidente, e colocou no telefone dela e esperou que um de nós ligássemos para saber. O acidente foi por volta de sete e meia da noite, nós ficamos sabendo já quase dez horas da noite, porque minha tia preocupada ligou e essa moça atendeu. Divino trabalhava há 40 anos na Comurgue e deixou mulher e três filhos. Ele trabalhava pela manhã junto comigo, mesmo que ele trabalhou toda a manhã toda comigo, e conta a noite com Deus. Os dois casos estão na delegacia que investiga crimes de trânsito. A delegada Caroline Paim disse que as imagens do atropelamento na avenida César Lattes ainda vão ser analisadas com mais detalhe. Pelo que nós verificamos das imagens, o carro estava sim em alta velocidade e, ao que tudo indica, avançou o semáforo estando vermelho. Mas isso a gente só pode ter comprovado através do laudo pericial que é confeccionado pela Polícia Técnico-Científica. De acordo com a delegada, se tornaram comuns casos de atropelamentos e acidentes de trânsito em que os responsáveis fogem do local sem prestar socorro. Muitas das vezes a alegação é aquele teor de ser linchado, aquele medo de alguma represália no local, principalmente quando envolve motociclistas, porque rapidamente muitos motociclistas se aglomeram ali no local do acidente. Mas a Polícia Civil adverte que isso não é justificativa, pois nós temos uma central de flagrantes que funciona 24 horas. E se for no horário de expediente, a pessoa que se envolve no acidente de trânsito, ela pode comparecer em qualquer delegacia mais próxima, se apresentar e se colocar à disposição da polícia para colaborar com as investigações. A fuga do local de acidente é uma qualificadora do crime de trânsito e pode aumentar a pena aplicada. Estamos realizando várias diligências e com certeza vamos conseguir chegar na identificação desse veículo e desses condutores. E a Polícia Civil pede também a colaboração da população. Quem tiver alguma informação pode nos acionar via 197 ou pelo próprio telefone da delegacia 3201-2296 e prestar aí qualquer ajuda.